Oi, gente! Tudo bem, meus amores? Gente, a aulinha de hoje é uma aulinha bem diferente, eu espero que vocês gostem, tá? Então, a gente vai fazer aqui um artesanato lindo, ainda pega reciclagem também, tá? Mas é bem diferente, tá? Então, a gente vai pegar duas partes de tecido de 40 por 50, certo? Aliás, gente, 50 por 40, certo? Deu pra entender? Então, meus amores, a gente vai pegar numa dessas partes, ó, vou reservar essa parte aqui, e é muito importante que vocês vejam isso, vocês podem achar até difícil, mas não é, tá? Vamos pegar essa outra parte aqui, meus amores? Vamos dobrar, ó, dobramos essa parte, ó, certo? Vamos pegar uma fita, vocês vão fazer isso, façam aí juntinho comigo, que vocês vão fazer certinho. Ó, vamos dar aqui, fazer aqui, ó, colocar a fita e vamos marcar aqui, ó, 18 centímetros, ó, vamos marcar aqui, ó, 18 centímetros, certo? Coloca a fita e marca aqui, 18 centímetros, certo? Aí, depois que vocês marcarem aqui, vocês vão marcar aqui em cima, aqui não precisa nem medir, aqui que é nessa pontinha aqui, ó, mediu aqui, ó, riscou aqui, aí vocês vão vir, ó, com essa, unir essa parte com essa, ó, tô entendendo? Vamos marcar aqui também, e aqui, meus amores, a gente simplesmente vai riscar, eu tô fazendo assim mais detalhado, pra que muita gente não entende, certo? Ó, tem gente que tá começando agora, ó, então eu marquei, ó, fiz aqui essa marcação, e aqui, meus amores, eu vou cortar, certo? Ó, simples assim, ó, tô cortando, cortei, olha o que eu fiz aqui, gente, o que é que Dona Ureni tá fazendo? Então, ficou assim, ó, certo? Olha só, então essa parte nós vamos deixar inteira, certo? Ó, vocês estão vendo aí, só pra vocês verem aí o que é que vai sair aqui, mais uma vez, tá? Ó, certo? Esse aqui, eu já tenho pronto, então só tô mostrando pra vocês, aqui, meus amores, vocês vão pegar um viés, né, ou uma passamanaria, caso vocês não tenham, se vocês forem pegar uma passamanaria, então vocês, ou uma rendinha, vocês dobram aqui, fazem um acabamento, ó, faz um acabamentozinho aqui, e passam uma renda, ou bordado em inglês, ou um viés. Eu, no caso aqui, eu vou colocar, eu coloquei um que já tá pronto ali, um viés, né, vocês vão dobrar o viés, é assim, vocês vão fazer isso assim, ó, dobrar ele, e vai encaixar ele aqui, ó, entre o tecido, certo? Aí, depois que vocês fizerem isso, ó, vocês vão levando ele até o final, certo? Depois que vocês fizerem isso, vocês estão vendo que eu tô com essa parte, é, eu, do avesso pra baixo, né? Então, vocês vão desvirar, ó, vocês vão desvirar, gente, eu tô tentando mostrar a vocês o máximo pra vocês entenderem, então, ó, desvirei, vocês viram que tava sem estar desvirado, né? E agora eu deixei pelo avesso, feito isso, depois que já tiver, meus amores, aqui com essa, com o viés, tudo bonitinho, aí eu venho, vou pra máquina, ou quem não tiver máquina, vai pra mão mesmo, tá? Aí, vocês vão costurar aqui, aqui e aqui, mais uma vez, vocês, fazendo isso, vocês vão desvirar, já costuradinho, ó, que eu não quero ir pra máquina pra mostrar a vocês, então, já desvirado, você está vendo, já tudo prontinho, viés, tudo, num cantinho, outro, aí já costuradinho, aí vocês vão pegar, vou marcar aqui, ó, dois dedinhos, certo? Marca, ó, marca dois dedinhos aqui, três dedos, e marca aqui, ó, dá uma marcadinha aí, e vai seguir aqui, essa marcação franzindo, com a mão mesmo, tá, gente? Não precisa de máquina, não, coloca uma linha, e vai franzindo isso aqui, certo? Até o final, tá bom? Depois que vocês fizerem isso, vocês estão vendo que ficou aqui uma abertura, ó, tá vendo? Ficou uma abertura aqui, que é pra colocar aqui as calcinhas, e aqui vai ficar pronto, praticamente já tá, essa parte já tá pronta, então, vou mostrar a outra que eu fiz, tá bom? Fiz, gente, e vai ficar assim, ó, olha que bonitinho, gente, pra colocar as calcinhas, certo? Ó, e depois de pronta, fica assim, ó, tá vendo? Olha que legal, bem bonitinho, eu escolhi aqui uma estampa de tricoline, né, certo? Fica bem bonitinho com o viés, né? Dependendo da estampa que vocês tiverem, vocês vão fazer do jeito de vocês aí, tá bom? E se vocês não quiserem colocar o viés, pode colocar uma passamanaria, é só dar uma dobra no tecido, fazer um acabamento e costurar, certo? Mas eu acredito que com o viés vai ficar melhor, tá? Aí, o que vocês vão fazer? Vão pegar, vão pegar dois CDs, né? Vou pegar dois CDs, vão fazer aqui um circulozinho de vinte e treze centímetros, de quatorze mesmo, aí vão colar, né, aqui, aí o que vai fazer, gente? Olha o que eu vou fazer aqui, aí vocês cortem quatorze, porque é melhor que quando vocês colarem e colocar essa rebarbinha aqui pra dentro, fica melhor e bem colado, viu? Ó, ficou assim, certo? Não precisa colar o CD todo aqui, aí eu vou colar aqui o meu CD aqui, ó, e vou já, ó, vou colar essa parte aqui, tá? Olha só o que a dona Ureni vai fazer aqui, é um presentinho ótimo aí pras mães, né, gente? Bem fácil, quase aquele estilo daquela bonequinha sem corpinho que eu fiz, é, aquela camponesinha, porta-pano de prato, mas fica uma gracinha, viu, gente? Façam aí que vocês não vão se arrepender. Ok? Enquanto isso, eu já coloquei cola demais aqui, mas eu vou explicar o bracinho, porque o bracinho já vai entrar agora também. Esse bracinho eu cortei aqui, ó, no tecido, ele tem dezenove por dezenove, cinco por cinco, e daqui pra aqui é seis centímetros, onde a gente vai pegar um tecido nessa medida aí, ó, que eu dei, vai pegar o tricoline, costurar com uma malha, aí vai dobrar assim, ó, dobrou, coloca o molde em cima, olha, aí vem e risca. Riscou, né, vai pra máquina e costura, desvira e vai ficar assim, certo? Só que aqui a gente vai deixar, pra encher e vai deixar três dedinhos aqui, ó, certo? É preciso que faça isso, tá? E aqui, pra deixar desse jeito aqui, né, a gente vem, ó, pra deixar os três dedinhos, a gente vem aqui e passa um alinhavo, certo? Ó. Gente, essa bonequinha vai ficar muito bonitinha. Faz tempo que eu já tinha feito ela, viu, gente? Eu vendia muito ela nas feirinhas, viu? Quando eu frequentava as feirinhas, eu fazia muito ela. Nunca mais tinha feito, não. Então, tô fazendo agora juntinho com vocês, tá certo? Aí, aqui, ó, a gente vai colar esse bracinho aqui, ó. Ó, vamos colocar mais cola aqui e já vamos, ó, essa parte que eu disse a vocês que tem que deixar sobrando dois dedinhos, ó, continua valendo, tá? Ó, deixa colar bem direitinho, tá? Não adianta correr, né? Porque tem que deixar bem coladinho mesmo, tá, gente? Esse é o bracinho dela. Aqui do outro lado também a gente já vai, ó, colocando o bracinho também, certo? Os dois bracinhos. Ó, espera colar, tá, meus amores? Deixa colar bem coladinho. E fica lindo e eu ainda não vi, tá certo? Só tem aqui no meu canal, tá certo, gente? Canal de Dona Ureni. Certo? Aí vocês esperem colar direitinho. Vem com a outra parte do CD, certo? Aliás, vocês vão vir, vocês vão colocar aqui um pedacinho de fita ou... Eu coloquei um viés aqui, eu dobrei ele e colei aqui, ó. Aí a gente já vem e coloca ele aqui, certo? Ó. E a gente vem e cola aqui. Tudo isso vai ficar escondidinho aqui, não vai nem aparecer isso aqui, certo? Muito fácil de fazer. Vocês fazem rápido isso, gente. Não tem erro fazer essa bonequinha. E é bem vendável. E dá pra vender a uns 40 reais uma bonequinha dessa. Depois de pronta, vocês têm que ficar aí pra ver, né? Ó. Aí aqui, meus amores, a gente vem, ó. E vai colar um CD no outro. Olha só. Olha que gracinha. Então aqui a gente tem que segurar bem. Lembrando, essa ideia que vocês ainda não viram em canal algum, viu? De ninguém. Eu que inventei. Que é assim, eu gosto muito de inventar meus artesanatos, tá? A gente tem que procurar ser criativa, né? Porque isso faz bem. E é bom a gente mostrar o trabalho da gente com criatividade. Eu vou deixar colar, porque essa parte aqui, meus amores, tem que colar bastante, viu? Meus amores, então, depois do CD colado, olha como ela fica fofa, gente. Olha. Os dois bracinhos, ó. Tudo coladinho. E olha atrás. Que mimo. Atrás fica assim lindo. Imagina aqui na frente. Então aqui, ó. É o espaço das calcinhas, certo? E dá pra colocar bastante com essa medida que eu lhe dei, que eu dei pra vocês agora. Ó. E o bracinho dela vai ficar soltinho assim, ó. Que fofura, gente. Olha. Linda. Tá muito fofinha. Então agora eu vou pegar a cabecinha da boneca. Certo? Eu já fiz aqui a cabecinha dela, ó. Eu coloquei aqui o olhinho de botão. É... Pintei com as canetinhas, né? Que eu já mostrei a vocês aí. Né? Nos outros vídeos, ó. Caneta preta. Onde eu fiz cílios. O nariz. A vermelha eu fiz a boquinha. E essa caneta é micron, tá? Tá? Vocês podem fazer com aquela da Acrilex. Cortei normal a cabecinha aqui, assim. A cabecinha a gente vai cortar no tecido, na malha dobrada. Tá? Eu não vou deixar molde, porque é só isso aqui. Então, quem souber aí riscar, né? Vai saber fazer, tá, gente? Porque é só essas duas pecinhas aqui. Dezenove por dezenove. Cinco por cinco. Dessa parte marcada aqui. É onde a gente vai costurar a malha com o tecido. E aqui é a cabecinha. Encheu. Costurou, né? Encheu. Por aqui. Depois dá um acabamento. Certo? Tirem as medidas aí. Que vocês vão saber. Ou pode... Vocês podem pegar até um outro bracinho de bonecas que vocês tiverem aí. Outra cabecinha. Nessa mesma medida aí dá pra fazer, tá bom? Assim. Aí aqui eu peguei uma lã. Nessa lã aqui eu achei que vai assentar muito. Vai ficar muito legal. É uma lã cortelha. Tá, gente? Aí vocês vão enrolar aqui umas 35 voltas num papelão de 35 centímetros, tá? Aí eu fiz assim. Vocês vão fazer do jeito que vocês. Porque de repente vocês não querem fazer esse tipo de cabelo, tá bom? Ó, aí aqui, ó. Eu vou já fazer tudo isso antes de colocar, de colar lá, tá? Esse cabelinho aqui todo mundo já sabe fazer, né? Já tem várias aulinhas dele aqui. Quando a gente já encaixa logo a lã. Porque fica bem fácil, tá? Ó. Só muito fácil de vocês fazerem esse, tá? Ó. Aí aqui a gente já dá uma coladinha aqui. E encaixa o cabelo. Aqui também. Ó. A gente coloca aqui. Pega as duas partes da lãzinha, né? Ó. Vem. Já puxa assim, gente, ó. Vê como é fácil, né? Espero que você esteja gostando dos vídeos, né? Tô trazendo muita novidade pra vocês. Não esquece de se inscrever quem tá chegando agora no canal. Deixar o like, né? Que é muito importante aí. Tá, meus amores? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Aí eu vou fazer e vou voltar com vocês. Então, meus amores, aqui o cabelinho já tá colado, né? Aí aqui eu vou pegar uma fita, né? Essa fita vai combinar com esse tecido aqui, tá? É um rosinha. É um rosinha mais escurinho, né? Não é aquele rosa muito claro. Vai combinar direitinho com o vestidinho, certo? Tem importância não. Tanto faz vocês fazerem agora pra mãe, pra mamãe vender pro dia das mães, pras crianças, pra colocar as calcinhas, né? Das crianças. Eu tô fazendo porque, de repente, vocês aí que estão ainda sem ideia pra fazer o presente aí, pra vender até, né? Porque nessa época as pessoas compram, né? Gosto dessas coisas. E esse é um trabalhinho mais elaborado, né? Tá mais elaborado. É só escolher uma estampa bonitinha aí, que dá super certo, tá? Ó. Essa pontinha aqui, quando a gente faz isso, a gente... A gente já queima aqui, tá, gente? Dá uma queimadinha aqui, pra não ter que ficar desfiando aqui, tá bom? Cortar mais aqui, pra não ficar uma diferente da outra. Senão fica feio, né? Que é desproporcional, né não? Aí aqui, gente, ó. Aí a gente vem simplesmente, ó. Tudo coladinho, bonitinho, ó. Tá vendo? Num trabalho rápido. E aí vocês vão colar. Aqui, ó. Vou colocar bastante cola, né? É necessário que tenha bastante cola aqui. Vocês podem achar até que eu uso muita cola, mas é o suficiente, viu gente? Não adianta fazer pra descolar, né? Aí aqui, ó. A gente vem e cola. E aí a gente tem que esperar a cabecinha colar bastante, certo? Aí vocês só vão fazer aí, é... Usar as estampas, né? Não gasta muito. E dá pra vocês venderem aí... É... Um valor de 40, 50 reais uma boneca dessa, tá? Ó. Aí a gente espera colar bastante. Nessa parte aqui, ó. Onde a gente vai pegar as calcinhas, a gente faz um lacinho. Eu fiz até do próprio vier mesmo. Ó. Vou colocar aqui, ó. Só pra dar um charme, fazer um charmezinho, né? Fica mais bonitinho, né? Tudo que a gente trabalha direitinho com... Com a arte da gente, procura fazer direitinho, fica bonito, né? Eu vou esperar até secar um pouquinho aqui e volto, tá? Prontinho, meus amores. Aqui tá terminada a nossa arte de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Até por trás ela fica assim. Olha que linda. Até por trás ela é perfeita, ó. Certo? Eu tô usando aqui um tricoline, tá? Olha, gente. Linda aí. Pra quem ainda não fez o presentinho da mamãe, né? Dá pra fazer. E em outros dias mesmo, sem ser pra homenagear as mães, vocês podem fazer pra levar pras feirinhas. Que vende bastante mesmo, gente. Todo mundo quer e precisa, né? E tem casa pra colocar as calcinhas, certo? Bom, esse vídeo aqui eu tô deixando aí pra vocês. Essa é a minha homenagem aí pro Dia das Mães, tá bom? Meus amores. Beijinho. Deus abençoe. Obrigada pelo carinho, viu? Pelos comentários. Deus abençoe de verdade aí. E façam bastante. Quem não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreve, deixa o like. E tchau. Tchau, meus amores. Façam bastante, hein? Tchau. Tchau. Tchau.